Por que o corpo de Bin Laden foi jogado no oceano para ser comido por tubarões? Essa é uma dúvida muito comum nos vídeos de história que eu trago aqui para o canal, mas hoje eu vou te explicar. Mas para isso eu preciso que tu curta esse vídeo e compartilha com um amigo. Pessoal, é o seguinte. Quando os Seas invadiram o complexo onde Bin Laden estava escondido, é claro que a missão não seria fácil. Um dos helicópteros quase caiu. Quando eles entraram no quarto, Bin Laden fez a sua própria esposa, a terceira, de escudo humano para tentar se salvar. E do lado dele havia uma K-47. Para evitar o pior, os Seas atiraram nele para neutralizá-lo. Do tiro segundo o nave Seas acertou a cabeça de Bin Laden, estourando. Quando um grande vilão é derrotado, um grande enigma é o que fazer com o corpo dele, visto que se ele for enterrado pode servir de símbolo ou até mesmo de inspiração para pessoas que compactuam com seus ideais. Por conta disso, as forças americanas resolveram jogar no oceano, para assim o corpo dele nunca ser encontrado. Você concorda ou discorda com essa atitude?